Aconteceu a 19ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, da Bahia. Por causa da pandemia, o evento, claro, foi virtual, foi transmitido pelas redes sociais do Jornal Correio. O tema desse ano foi racismo na comunidade LGBTQIA+. A grade de programação contou com mesas de debate, com apresentações artísticas. O tema foi escolhido para chamar atenção no aumento no número de mortes da comunidade LGBTQIA+, já que a Bahia ainda é o segundo estado que mais mata essa população no Brasil. Quer dizer, um triste ranking que coloca aí a Bahia e os baianos como preconceituosos, intolerantes e violentos. Uma imagem que é bem diferente da imagem que a gente tem da gente, que a gente quer ter de nós mesmos e que a gente vende. Então, a gente preste atenção. Se é assim que a gente está se comportando, a gente precisa urgentemente mudar.